Bom dia, hoje eu vou mostrar assim o que muitas vezes acontece, o canário assim que nasce, quando nasce assim ele tem esse dedo assim que está torto, e daí com esse dedo torto vai nascer, todos os dedos vão nascer juntos aqui. Então isso se faz quando ele sai do ninho, porque ele tem que começar a apertar e começar a se posar em cima assim dos galhos, dos puladores, para poder esse dedo ficar aberto assim e ficar natural. Não precisa, fica um pouquinho mais nóis. Aí, assim está bom. Então para isso, quando ele nasce assim com todos os dedos para lá, tem que ser os primeiros dias que saem do ninho. Você pega, você segura sempre na cabeça assim, que daí o canário faz o seu de trabalhar com ele. Você segura com esses dois dedos a pata dele, e daí você segura esse polegar, você vai puxar ele. Aqui eu já fiz. Você puxa o polegar e segura a pata com o mesmo dedo. Aí você vai pegar uma fita adesiva, não precisa de... não precisa de tanto... uma fita adesiva assim, e coloca no dedo do canário, aí você vai apertar ela, eu não vou fazer porque ele já tem um, para segurar o dedo nessa posição. E aí você vai deixar assim nessa posição, durante 15 dias, até um mês, que daí ele vai se segurar bem, assim, e vai curar. Aí depois você pode cortar, ou então a fita sair sozinha. E vamos pegar essa fita de farmácia assim, que tem... ele meio... parece um papel assim que gruda. Então essa fita é a melhor coisa para pôr. Aquela fita assim, que é um tecido, ele é muito forte, todo para o dedo dos canários, um pouco forte demais. Então eu uso essa fita que parece mais um papelão. Vou corte em tirinha, já deixado tudo pronto, eu pego a pata do meu canário, seguro aqui, passa, assim, a fita, e deixo ele ficar assim. Essa aqui ele teve as duas patas, pode ver que já tornou mal, depois vou mostrar ele no pulador. Eu fiz as duas, pode ter... tem o outro assim, que nasceu solo com uma pata assim, com todos os dedos virados de um lado. Ele também, também, curei. E o ano passado não tive nenhum, esse ano eu já tive dois desse jeito. Muitas vezes porque tem muitos filhotes no ninho. Aí quando tem muitos filhotes no ninho, na metade do crescimento dos filhotes, você troca de ninho, põe eles no ninho maior, que daí eles não ficam muito emprensados, e daí vai acontecer isso. O que eu queria dizer também é que é muito bom para o ninho usar esse tecido, essa juta assim. Você corta um pedacinho de juta assim, quadrado assim, você deixa na gaiola, e a fêmea assim se diverte muito bem para fazer ninho, e funciona muito bem. Tá, eu vou colocar ele de volta, pode vir comigo aí. Ó, colocar ele de volta na gaiola. Ó, são dois que nasceram assim. Me passa aqui um pouquinho. Eu vou mostrar que eles estão segurando assim, com a espada normalmente. Faz uns 15 dias que eu fiz isso neles, tem esse filhote de lizardo aqui, e tem esse filhote amarelo. Ele estava sozinho no ninho e nasceu com a perna torta, quer dizer, não depende só da quantidade de filhote no ninho. Pode ver, já está se segurando a uma menopuladora. Então, para evitar que a vida toda, eles nasçam assim com a perna torta, o dedo torte, você pode simplesmente arrumar ele com essa fita, em um mês, mais ou menos, e mais garantido do que 15 dias. Aí você tira a fita, ou ela se solta sozinha, e o canário está curado. Isso, já comei em Franópolis.